Papo de segunda começando, amores do meu coração, papo de segunda começando nesse dia dos namorados. Feliz dia dos namorados para você que escolheu ver o papo juntinho do seu ser amado. Dá um abraço e um beijo nele, diz que a gente ama demais. E também para você que está desnamorado e escolheu nos ter como amor. Muito, mas muito obrigado. Apesar de nós aqui não estarmos com as nossas digníssimas senhoras, saibam que nós não estamos sozinhos. Nunca estaremos. Olha a força do nosso date de hoje. Senhoras e senhores, Milen Correia. Obrigado, gente. Você sabe que um dos motivos de nós estarmos com o Milen aqui, gente, é que o Milen, ele está na série Os Outros, que estreou no mês passado no Globoplay, e ele interpreta, meus amores, o Vando. O Vando é um homem que entra numa guerra com a vizinha, personagem da Adriana Esteves, que está maravilhosa nessa série, por causa de uma briga dos filhos deles. Tem gente que acha que ele é um vilão, é um descompensado das ideias. O Milen, inclusive, já disse que ele é um homem que luta pelos seus ideais. E é exatamente toda essa complexidade que o personagem dele tem e que a nossa vida traz, que nós vamos debater. Porque a vida real é assim, né, gente? Será que existe gente boazinha na vida, gente ruim? Esse negócio de uma pessoa ser 100% alguma coisa, isso é verdade na vida, gente? Ou será que nós somos todos vilões? De vez em quando somos todos heróis? Fala o seguinte, assume as suas maldades e as suas bondades na nossa hashtag Papo de Segunda no GNT. Comenta à vontade, mas seja sincero, a gente quer ouvir de verdade. O Vando, Milen, ele é um homem bom ou ele é um homem mau, assim, quando você começa a falar? Ele é um homem, com todas as qualidades e defeitos da vida, assim. Não vejo ele como vilão porque ele não prejudica, assim, não tira a vida de ninguém, não prejudica ninguém além da própria família. Eu acho que é uma questão de educação mesmo. Ele não teve, é um homem que deve ter vindo de uma base, com um problema, não ter uma base sólida de família, não teve uma educação, não teve um suporte. Eu vejo pais violentos nele, com certeza. Eu vejo que esse cara deve ter pais violentos. Com certeza, olha a educação que ele dá para o filho. Olha, apesar de ter um amor muito grande, é esse negócio que a gente tinha, eu pelo menos tinha na minha educação, que era não chora não, resolve na rua. Se chegar chorando, apanha aqui em casa. Isso é uma coisa que parece uma bobagem, mas que fica no nosso inconsciente e a gente traz para a educação, né? Como a gente se coloca no mundo. E o Vando, acho que vem de um lugar muito difícil e consegue vencer, né? Porque ele vai para um condomínio, é o sonho da vida dele. Ele que sai de baixo, chegar num condomínio, ser respeitado, ter uma pessoa que abre a porta, ter um lugar onde tem uma piscina, onde o status é diferente, traz um sonho e um lugar e um cara cheio de certezas como ele, é a derrocada dele, né? Porque ele entra num sonho cheio de certezas e mesmo o sonho, esse sonho palatável, né? Esse sonho que a gente consegue pegar, ele é instável, pode mudar. Então as coisas vão mudando e ele não percebe, né? Ele vai se perdendo no meio daquele sonho. E se você for ver também como começa a série, pô, é a derrocada, é um dia de fúria dele. A demissão dele é dolorosa. O cara faz isso, tudo isso acontece e chega num lugar. E ele segurou um tempinho ainda, né? Ele ainda tenta segurar, mas é um cara que veio de um machismo estrutural muito forte, de uma base feita numa educação muito conservadora e que tenta se livrar. Ele é casado com uma mulher, até submissa, mas uma mulher livre, que tem um poder de palavra. É um cara, são as coisas que me traziam uma humanidade para esse cara, que eu tentava trazer alguma coisa de humano. O cara, se ele tem um filho de 15, 16 anos, ele deve ter 18, 19 anos casado. Para você ver essa família, por mais que ele seja submisso, existe um amor, existe uma entrega entre esse casal que sustenta esses 19 anos. Se fosse só violência, só imposição, talvez não durasse tanto assim. Para falar sobre o mal, a primeira coisa seria interessante falar para as pessoas o que é o mal, porque a princípio parece uma coisa auto-evidente. Não é. Assim, na nossa cultura, em geral, o mal é entendido como a manifestação de diversas formas de egoísmo. de egoísmo em relação ao outro, olha o outro aí, indivíduo ou a coletividade. Então, a gente tende a considerar uma pessoa má como aquela que é indiferente ao outro, aquela que diz respeito ao outro, aquela que no limite comete violência, né? Crimes que são violências tipificadas contra o outro. Isso é o mal, de uma maneira geral. Mas não é tão simples assim. Há grupos sociais dentro da nossa própria sociedade para os quais o mal não é exatamente isso. São grupos que toleram formas muito exacerbadas de individualismo, de indiferença, de desrespeito, até de violência contra o outro. A série Os Outros, que eu adorei também, muito boa, tem muito a ver com uma certa ideia de masculinidade que tolera muito uma violência contra o outro, né? E se a gente for recuar mais na história, assim, essa ideia que a gente tem de mal e de bem associado, portanto, o bem associado ao outro e o mal associado ao desrespeito ao outro, isso é uma coisa mais ou menos recente, viu, Manuel? Tem culturas mais antigas, assim, em que o desrespeito ao outro era visto não só como uma coisa aceitável, como até como uma coisa boa. Quem conhece um pouco de filosofia vai estar sabendo que eu estou falando do Nietzsche agora. O Nietzsche é um cara que dedicou boa parte da sua obra a entender como é que surgiu historicamente esse conceito de bem e mal, tal como a gente pensa hoje, né? Já se pegou, assim, tendo que defender a sua convicção e, nisso, acabou perdendo algumas relações, perdendo alguns amigos, perdendo alguns ambientes e se rolou, valeu a pena? Ah, todo dia, cara. Todo dia. Eu acho que não apenas isso, mas também deixar de construir novas amizades por defender isso até o final, assim, sabe? Eu sou do Guarujá, litoral de São Paulo, de uma região que é bastante violenta e é bem menos flexível do que a capital, inclusive, né? Então, eu cresci numa doutrina ali de algumas frases que me marcam até hoje, assim, que é o certo pelo certo. Certo pelo certo. Essa frase é muito impactante. Tem uma outra também, que eu acho que reflete bastante na série Os Outros, que é Quem não pode errar é nós. Tá ligado? Então, tipo, essa frase é o que eu vejo muito nos personagens, um cometendo erro em cima do erro do outro. Isso, do ambiente que eu cresci, é uma coisa que não faz sentido nenhum. Só que, de certa forma, pra gente se adaptar pra esse lugar, a gente acaba criando uma casca. E acaba levando isso, não consegue separar pra várias áreas da vida, né? Então, a gente acaba levando isso pra tudo. Tudo muito a ferro e fogo. Acabei levando isso pra um ambiente profissional também. O que, por um lado, foi muito bom, mas, por outro lado, também foi muito ruim. Acabou afastando algumas pessoas. Pessoas essas também, que muitas delas eu quero que continuem afastadas. Tá ligado? Mas, pensando esse lance aí de quem não pode errar é nós e tudo mais, eu até esses dias tava conversando com os meus amigos, que eu sempre andei com uma galera muito mais velha, né? Então, essa galera também é minha referência hoje assim, naturalmente eu tenho trocas com eles e esses dias eu tive uma troca com eles falando, cara, eu não sei mais se eu quero estar certo, eu quero estar feliz. E aí, cara, me impressionou porque eu tava caminhando pra esse lugar e a galera continuou com o mesmo discurso de não, 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 não. A gente tem que estar certo, mano. Aqui é o certo, tá ligado? É o certo pelo certo. É o certo pelo certo. Então, eu fiquei reavaliando isso que eu aprendi lá atrás. Ele vai até falando pra mim, vocês estão certos. Até onde vale a pena ou não, né? Porque eu acho que não tem nem como conseguir equilibrar, estar certo e estar feliz. Mas eu tenho tentado estar mais feliz do que certo hoje, que eu acho que a vida é um pouco disso também, né? Às vezes, acessar a nossa maldade, porque nós somos maus, acessar o nosso vilão é uma coisa meio difícil, porque a gente vive repetindo pra gente mesmo que eu sou bom, eu sou uma pessoa boa. Porque a gente não consegue acessar o vilão com toda tranquilidade às vezes, Chico. Eu particularmente consigo, cara. O lugar da psicanálise te dá não só um olhar sobre o mal em você, muito forte, né? Antes de começar o programa, a gente tava numa conversa muito boa aqui, o Millen falando sobre a ansiedade e tal. Mas também é um lugar de produção, não sei se você tem isso, João, eu tenho muito forte com a psicanálise, é pra mim o lugar da minha humildade maior. Porque é onde eu me conecto com os meus traumas, com a minha dor e eu entendo, em vez de eu ficar reagindo agressivamente com o mundo. E quando a gente reage agressivamente, o Millen falou uma coisa agora também, quando se sente menor, quando se sente inferiorizado, você quer anular a fonte de onde tá emanando aquele seu sofrimento, né? Mas na psicanálise, em vez de você recalcar aquilo e agir agressivamente, né? Você tem contato com aquela sua dor e isso te torna humilde, né? Isso, você para de reagir ao outro. Mas pra terminar, um outro filósofo aqui é uma coisa interessante que fala o seguinte, que cada um de nós, cada sujeito, cada indivíduo tem uma divisão psíquica, que é a divisão entre estar orientado pela defesa dos próprios interesses e estar orientado pela defesa dos interesses do outro, seja o próximo, seja a comunidade. Então, assim, isso eu queria falar porque quando começa essa conversa, assim, sobre bem e mal, sobre vilão, o nosso primeiro ímpeto correto é tentar complexificar a coisa, tirar o lugar do vilão estereotipado. Mas tem uma outra volta desse parafuso que é importante, que a gente não cair numa espécie de anulação moral, como se todas as pessoas fossem moralmente iguais. Não são, não são. Ninguém é puramente vilão, a não ser quem é clinicamente perverso, que no popular é chamado de psicopata. Psicopata é o cara que não tem culpa, psicopata é o cara que não introjetou a lei. Então é um cara que comete crime, faz mal, porque ele não considera que ele está fazendo mal, tá? Mas ainda assim, ele não considera que está fazendo mal. Ele não considera, ele não introjetou a lei. Mas as pessoas têm sensos morais diferentes, Manoel. A gente tende a valorizar mais, a considerar uma boa pessoa, aquela que tem um senso moral mais elevado, ou seja, aquela que não orienta a maioria dos seus atos na defesa do seu próprio interesse, se permitindo ser indiferente ao outro, atropelando o outro, cometendo formas de violência ao outro, né? Então a gente tende a valorizar, e com razão, pessoas que têm um senso de justiça muito forte. O que é um senso de justiça? Uma pessoa que equilibra a defesa do próprio interesse e a defesa do interesse do outro, né? O que eu acho é que todo mundo está fazendo, todo mundo sempre está achando que está fazendo o seu melhor. Eu tenho essa teoria de que a gente está vivendo, baseado nos nossos traumas, nos nossos acertos, nas nossas experiências, e a gente, sem passar pano, a gente não está, não estou justificando, estou contextualizando, mas a pessoa que vai lá, tirando os clinicamente os patológicos, você está sempre justificando a maior atrocidade que você vai fazer na sua vida. Então quer dizer, eu vou dar um tapa na cara do Millen, brincadeira, não vou, mas porque o Millen me provocou um sentimento de rejeição que me fez sentir, então eu só estou defendendo o meu narcisismo de alguma forma, eu não acredito nessa maldade por maldade, eu acredito que a pessoa está ali com um trauma, tem alguma coisa, um gatilho muito forte ali na cabeça da pessoa, que quando você dispara, ela é capaz de ficar absolutamente amoral e fazer as coisas mais, as maiores atrocidades. E eu acho que facilita também a vida, você ter essa compreensão de que não existe ruim, não existe bom, não existe o vilão, não existe o mocinho, existem pessoas que estão aí tentando se virar do jeito que dá, tentando segurar um pedaço de corda, né? Exatamente. Eu acho um pouco, se você me permite, que você como um grande ator, você tentou defender seu personagem. Eu acho que o Wando é um cara escrotado. Sim, o cara resulta numa escrotidão de hoje, do mundo que há de pior, hoje pra gente, é um exemplo do ruim, né? Mas o que eu acho é que essa questão política que a gente atravessou, que você votou no X, ele votou no Y, então a gente não se fala, porque a gente não tem por onde se falar, é muito louco quando você conversa, por exemplo, com uma pessoa que pensa exatamente o contrário do que você pensa, são quase os mesmos argumentos, só que um está vendo para um lado e o outro está vendo para o outro. Uma loucura isso. E o interessante dessa, e aí eu não estou passando pano não, porque eu acho que tem muita gente muito violenta que defendeu esse governo passado e tal, mas é interessante que em algum momento a gente pensou que eram seres humanos de outro planeta, é teis, que estavam querendo... Não, é o seu vizinho. Vizinho. São os outros. São os outros. São os outros. São os outros.